Eu creio em um Deus de segundas chances, eu creio em um Deus restaurador e a Bíblia, a Bíblia, ela nos descreve um Deus que ama restaurar se nós pararmos pra olhar pra Bíblia e ler atentamente todos os livros nós entenderemos sobre um Deus restaurador um Deus que ama restaurar e nos apresentar uma segunda chance então, como nós podemos não acreditar que há vida em um casamento fracassado como nós podemos acreditar que não há poder de restaurar algo que está fracassado se nós olhamos pra Bíblia e entendemos que existe um Deus disposto a nos apresentar uma segunda chance, uma restauração completa através do que eu entendi e aprendi através do meu processo é que essa restauração é completamente possível através de um posicionamento da nossa parte através de uma postura importante uma postura onde nós falaremos pra Deus nós apontaremos pro mundo espiritual uma postura onde nós estamos dizendo, sinalizando na verdade olha, eu estou decidida, eu estou decidido a fazer o casamento dar certo antes disso, você precisa primeiramente ter um propósito com Deus procurar entender quem é esse Deus da Bíblia que ama restaurar procurar entender quem é esse Deus da Bíblia de verdade ter um relacionamento com ele entender quem ele é e amar esse Deus acima de todas as coisas inclusive do seu cônjuge quando eu entendi essa verdade ficou muito mais fácil ficou muito mais fácil, muito mais genuíno viver a minha restauração através dessa postura de amar a Deus sobre todas as coisas e de construir um relacionamento com ele até então eu não sabia me relacionar com Deus porque a única relação de pai e filha que eu tive na Terra não foi tão íntima assim não foi tão profunda eu tive um relacionamento com meu pai muito superficial por conta da profissão por conta de todas as circunstâncias eu não julgo meu pai mas eu não sabia me relacionar com meu pai querido esse pai que me deu a vida o meu pai celestial não sabia me relacionar com ele por conta de todas essas circunstâncias quando eu aprendi que eu poderia ter um pai um pai celestial que me supriria em todas as minhas necessidades eu compreendi algo extraordinário que ele é suficiente ele me supre em todas as faltas eu não preciso cobrar do meu marido aquilo que Deus e quando eu comecei a descobrir essa minha identidade que eu jamais havia imaginado que existia é como se eu tivesse sido liberta daquelas travas daqueles bloqueios de tudo aquilo que me paralisou um dia de avançar e de viver aquilo que Deus tinha sonhado pra mim eu sempre digo Deus sonhou algo pra você só que no meio do caminho talvez as circunstâncias as complicações e os problemas da vida te afastaram daquele propósito que ele sonhou e na verdade hoje o que eu convido você a fazer é olhar pra Deus e buscar entender qual é o propósito que ele sonhou pra você e que em algum momento se perdeu fale Deus revela pra mim o teu propósito e tudo que ele tiver pra sua vida ele te revelará até mesmo o seu casamento o seu relacionamento porque tudo que Deus tem pra te dar vai suprir você em todas as faltas inclusive no seu casamento olha como é lindo quando o nosso aprendiz pra completar esse raciocínio aqui que eu tô trazendo pra vocês de reflexão eu quero ler pra vocês uma passagem na bíblia lá em Romanos 8,35 a partir do 35 que diz então o que pode nos separar do amor de Cristo será que os sofrimentos as dificuldades a perseguição a fome a pobreza o perigo a morte como dizem as escrituras sagradas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia todo somos tratados como ovelhas que vão pro matadouro em todas as coisas a palavra de Deus diz em todas as situações nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou veja bem a palavra de Deus diz que em todas em todas as coisas ela não está dizendo em algumas coisas ela está dizendo em todas as coisas nós temos a vitória completa ela não está dizendo uma meia vitória ela está dizendo uma vitória completa pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar nada pode nos separar do amor de Deus nem a morte nem a vida nem os anjos nem as outras autoridades ou poderes celestiais nem o presente nem o futuro nem o mundo lá de cima nem o mundo de baixo em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor que é nosso por meio de Cristo nosso Senhor Jesus você acredita em Jesus? você acredita que ele morreu? que ele foi ressuscitado? que ele vive por você hoje? e que ele é o Espírito Santo está livre para habitar em você? você acredita? se você acredita nisso então você tem todas as vitórias possíveis em todas as coisas você é mais do que vencedora nele porque ele é a vida ele é a fonte de vitória ele é a fonte